O altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre É que o altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre Tô protegido, tô calçado, tô liberto Só me dá pra ficar quieto hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo, muita glória e muito um são Graça viva do altar, invete o meu coração Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção O altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre É que o altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre Este lugar tá bom demais, é fogo, fogo Aleluia! Aqui tem fogo, aqui tem glória e tem renovo Tem um sapato de fogo que está sobre meus pés É que esse fogo vem da parte do meu pai Ele é o bom do Sinai que um dia foi morre É que o altar tá fomeando e está queimando meus pés Tô protegido, tô cansado, tô de pé Só que dá pra ficar quieto Hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo, muita glória e muito umção Brasa viva do altar, invade o meu coração Fica ligado meu irmão nesse mistério Hoje aqui o caso é sério, é poder e é unção O altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre É que o altar tá fomeando e está queimando meus pés Parece que eu estou num monte que um dia foi morre O altar tá fomeando e está queimando meus pés